Olá, segue nossa carga aqui ó, demonstração aqui, uma carga de RF e tal, vai com conector UHF ou N ou N macho, tá? Depende da versão do anúncio aí, tá bom? Produto de alta qualidade, alto desempenho, tá? Suporta aqui 150 graus e 100 watts, tá? Só que para uso contínuo é até 50, 60 watts, mas se você precisar atingir aí 100 watts, ela suporta 100 watts, só que vai esquentar um pouquinho aí e não pode ultrapassar os 150 graus, tá bom? Todos os parafusos que aparelham aparentes aqui, né? Esses aqui, esses do fundo e os frontais aqui e os laterais que estão embutidos, são de aço inox, tá? Feito para durar mesmo, produto bonito e tal, bem acabado, de alta qualidade, produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil e vamos deixar o link aqui ó, exclusivo para compra aí, tá bom, gente? Essa aqui é a versão de UHF, ó, deixa eu continuar olhando a versão aqui de UHF aqui ó, perdão, conector N aqui, perdão, mesma coisa ó, acabamento, tá bom? Alta qualidade ó, e as dimensões aqui ó, 125 milímetros, tá? Na ponta do conector aqui ó, até o final aqui ó, dá 125 milímetros, deixa eu deixar mais ou menos aqui ó, tá bom ó, 125 milímetros, aí ela tem, possui aqui ó, 50 milímetros de largura e 40 milímetros de altura, tá bom? E é isso aí ó, produto de alta qualidade aí ó, vamos deixar o link aqui para compras exclusivas, tá bom? Você vai poder comprar no boleto, no cartão de crédito, ou até em 10 vezes no cartão se desejar, e aproveitando aí ó, inscreva-se no nosso canal aqui e deixe seu comentário aqui, será um prazer em poder ajudar, tá bom? Ó, empresa nacional aqui, com mais de seis anos de mercado ó, lançamento aqui, é ideal aqui para quem vai medir VSWR em cabos, você não precisa levar aquela carga pesada, leva essa conector lá na ponta do conector lá e consegue medir o cabo, se tá bom ou se tá ruim, ou se vai para campo mesmo né, precisa carregar aquele trambolho um pesadão né, leva essa aqui que ela vai suportar e você vai saber se o equipamento tá bom ou ruim né, que é importante em campo né, essa BC tem 71 ou 72 watts, essa BC tá funcionando ou não, é isso aí ó, produto de alta qualidade tá gerando empregos aqui no Brasil, muito obrigado aí e até a próxima aí, valeu aí, tchau tchau, não esquece de se inscrever no nosso canal aqui hein, muito obrigado, um abraço.